Música A estreita relação do homem com a terra pode ser vício, paixão, luta e no final riqueza. Na Londrina das décadas de 40 a 70 foi tudo isso. No município muito mais rural que urbano, o café sustentou toda uma cidade que viveu um crescimento ímpar. Mas veio o gelo que queimou folhas, raízes e os sonhos da população que precisou se reconstruir. Música Uma agência bancária aqui, a primeira escola pública ali. E veio a casas pernambucanas, em seguida outras como a Fugante. Homens do comércio já organizavam a associação comercial, escritórios e consultórios se espalhavam. Hotéis eram vários, a economia se fortalecia. Em 37 o censo apontava, a população beirava os 17 mil habitantes. Em 38 veio a iluminação pública e em 40 os primeiros paralelepípedos assentados. A indústria era iniciante, com as primeiras serrarias. Da planta original dos ingleses, a primeira expansão foi a criação de vilas, como a Casoni. Em 39, um decreto proibiu a construção em madeira. A alvenaria ganhou espaço. A partir da alvenaria, as pessoas começaram a sentir que uma boa visão do progresso era ter uma casa de alvenaria, ou como se diz popularmente aqui na nossa região, a casa de material. A Avenida Higienópolis, projetada e aberta em 36, refletiu o diferencial no espaço urbano, num ponto alto, livre das epidemias, com as vias mais largas, arborizadas numa inspiração do bairro Higienópolis de São Paulo. Inicialmente percorria das ruas Sergipe até Alagoas. Os primeiros lotes foram vendidos a funcionários da companhia. E a primeira casa, na esquina com a rua Sergipe, era de Eugênio Larionoff, secretário particular de Mr. Thomas, que convenceu, junto com George Greg Smith, o diretor da Companhia de Terras, a abrir a charmosa avenida. No início dos anos 40, Londrina mantinha a Marcha do Progresso, e também ergueu a Santa Casa, uma luta antiga que pôs fim ao caos na saúde. E ainda o Centro de Saúde, que organizou a política no setor. A Capela Católica já era pequena, e a Igreja Matriz de Alvenaria, pronta em etapas, tomou o lugar da primeira. Nos mais de 75 mil habitantes somados, estavam contados também os dos distritos da época. Cambé era Nova Danzig, Holândia, Colônia Roland, e as terras se estendiam até onde hoje é Maringá, Cianorte e o Moarama. Só no terreno, no espaço físico, que era o município de Londrina, quando ele foi emancipado em 1934, hoje existem 75 municípios. Mas como a sede da Companhia de Terras era até 44, onde hoje está Londrina, quem vinha tentar a vida se fixava mais por aqui. E na fertilidade da terra roxa, a maioria das famílias numerosas optou pela agricultura e pela particular cultura, o café. Eles ocupavam, digamos, 30%, 40% do lote com café. E o resto dividia para culturas básicas, criação de animais. Mas o café é que tinha o maior valor. A terra era tão fértil, e eles sabiam que essas moitas de café não eram simplesmente um pé. Eram quatro, cinco, oito pés que saíam numa cova de café. Há de se lembrar que nos anos 20, o Paraná já produzia café, reconhecido como produtor potencial. Mas com a Segunda Guerra, os preços caíram, e o governo federal, que controlava o estoque, obrigou a incineração de safras inteiras. Apesar do cenário desfavorável, os imigrantes, principalmente os paulistas, que escolheram Londrina, já tinham experiência com a cultura e enfrentaram os riscos. As dificuldades iniciais foram superadas, e pequenos agricultores teriam sucesso anos depois. O começo da colonização, em 1930, foi um pouco dificultado. Porque a Bolsa de Nova Iorque quebrou, arruinou a economia mundial. Revolução em 1930 no Brasil. Em 1932, outra revolução. Por outro lado, nós tínhamos que os grandes cafeicultores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os grandes produtores de café, eles estavam proibidos de plantar novos cafeiros, inclusive de reformar os antigos cafeiros que eles tinham, pelo Tratado de Taubaté, que foi assinado em 1906. O estado que não plantou 50 milhões de pés, não precisa entrar no acordo. Houve essa liberação para a colonização poder andar. E isso a companhia passou a anunciar. Liberado, o platinho de café, podem vir, está liberado. A essa altura, Londrina já tinha perdido território, com a emancipação de cidades como Maringá. A companhia de terras já tinha sido vendida pelos ingleses no final da guerra, pela necessidade de repatriar capital. E a empresa passou a ser chamada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que pouco influenciou o crescimento nesse período. Mas já não precisava. A partir de 1950, Londrina viveu o apogeu do café, a ponto de o grão ser chamado ouro verde. Com o fim da guerra, o mercado de café no mundo subiu. Houve uma valorização, assim, extraordinária do café. E nesse período que os cafezais de Londrina estavam entrando na sua melhor fase produtiva. Então as pequenas propriedades se passaram a ter uma quantidade de dinheiro muito grande. A produção se expandia para as cidadezinhas menores, o que tornou Londrina uma espécie de polo de beneficiamento e comercialização. Seu Milton chegou por aqui em 1957, vindo de Paranaguá, e trabalhou na função de classificador de café nas máquinas da época. Já tinha emprego certo na máquina ferreira, que na época era só a máquina que predominava no comércio, aqui no Norte do Paraná. Esse Norte do Paraná se desenvolveu sozinho, por causa do café. Você comprava terra, na primeira prestação era 30%, na segunda 20%, no terceiro ano 20%, e no último 30%. E se você não pudesse pagar, você ia na companhia de terra, acertava o juro, que na época era 8% da UENO. Eu hoje subo em alguns prédios, mesmo aqui na América, eu olho a cidade, me representa uma saca de café e sua da outra. O edifício América, inaugurado em 1958, chegou a ter 56 salas que comercializavam café de Londrina para o mundo. A cidade vivia e crescia em função da cultura, e tinha a população de 71 mil habitantes, muito mais rural que urbana. E Londrina ganhou um título nobre, a capital mundial do café. E essa comercialização na região começou a ser praticamente sempre em Londrina. Foi dos anos 50 a construção de alguns dos principais marcos de Londrina. A nova estação ferroviária, de arquitetura imponente, embora uma cópia de modelos europeus. A concha acústica, o fotogênico Lago Igapó, que represou as águas do Ribeirão Cambezinho, em comemoração ao Jubileu de Prata da cidade. O renomado arquiteto curitibano Vila Nova Artigas foi contratado, e criou com linhas modernistas, a nova estação rodoviária, a quarta até então, a Casa da Criança, que foi a primeira creche da cidade, o Cine Ouro Verde, agregado ao edifício Autolon, sigla para a Sociedade Autocomercial de Londrina, e uma residência particular. Obras que ostentavam a pujança de Londrina, numa época em que o crescimento vertical se acentuou. Os casarões da Higienópolis se multiplicaram, o mais emblemático deles, o Palacete do Espanhol Celso Garcia Cid, que enriqueceu em Londrina, no ramo do transporte e na pecuária. Nessa época, o planejamento inicial de Londrina teve que ser revisto. O prefeito, nessa época, preocupado que não tinha nada, nenhuma lei que organizasse isso, então ele contrata o Preste Maia, o engenheiro Preste Maia, para fazer os primeiros estudos dessa ocupação. Que aí ele começa a fazer a lei 133, que é a lei de loteamento, que é a principal. O aeroporto de 56 entrou para a história ao registrar o terceiro maior movimento do país. Londrina ganhou tanta projeção que o Instituto Brasileiro do Café, órgão federal, instalou uma agência por aqui. Em 61, a safra recorte no Paraná, 21 milhões de sacas, seria também o pico de uma trajetória, que a partir de então, começaria a declinar. Entre 62 e 69, o governo incentivava a erradicação de cafezais. Os estoques imensos pressionavam os preços para baixo. E havia o fator de impossível controle. As geadas, que se repetiam a cada dois ou três anos, e dizimaram de vez os cafezais na região, na maior delas, a geada negra, em 1975. Aí eu levantei, aí a minha mãe estava numa área que pegava um sol, né, e aquele cheiro forte, assim, de folha queimada, né. Aí o meu pai chegou, já meio aborrecido, porque tinha queimado tudo, né, porque quando amanhece o dia, o café ainda está verde, né. Aí a hora que o sol vai saindo, ele vai ficando marrom. E chegou a queimar a folha, as gaias, as galhas, o tronco, e embaixo da terra também. A geada de 75 foi um divisor de águas congelantes, que representou, num primeiro momento, o fim de um ciclo econômico para Londrina. A interrupção de sonhos, em que ricos ficaram pobres da noite para o dia. Ela foi providencial porque nós precisávamos trocar, não podíamos continuar insistindo no café, que aí outros países do mundo já estavam produzindo café por preços mais baratos do que o Brasil, e que isso iria dar um problema seríssimo. A agricultura partiu para a diversificação e evoluiu para a era em que a máquina substituiu o homem. O êxodo rural trouxe muita gente para a cidade e as primeiras favelas surgiram em Londrina. Mas no lugar onde o crescimento sempre deu o tom, nada tinha como parar, apenas se reinventar. O meio urbano se tornou o grande destaque populacional e na economia. E o município também viu nascer, neste tempo, outras obras marcantes, como a nova igreja, já como catedral, institutos de pesquisa e a Universidade Estadual de Londrina. Londrina, na década de 70, foi guardada às devidas proporções a cidade que mais se verticalizou no Brasil. O comércio se solidificou e até hoje atrai pessoas de toda a região num raio de mais de um milhão de habitantes. A prestação de serviços se revelou uma forte vocação. No produto interno bruto, os dois fatores representam juntos 80% atualmente, diante de apenas 2% da agricultura. A área urbana foi se expandindo, né, e a cidade foi se tornando uma cidade pobre. Então, é uma tendência que no Londrina não tem como parar mais, não vai parar mais, né. Você se surpreende muito com Londrina, percorrendo regiões novas da cidade, você fala, nossa, aqui não tinha nada, hoje olha como é que está isso aí. Vista assim, tão do alto, impossível não perceber o quanto Londrina sempre foi inquieta, desde os primórdios até hoje. Mas todo esse crescimento também trouxe um grande desafio do mesmo tamanho da cidade e uma busca que não para, a da nova identidade de Londrina. É o que você vai ver a seguir. Música 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 Música